Fala galera, tudo beleza? Aqui é o PelotinPlayz. Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo de canal e dessa vez galera, estamos trazendo aqui para vocês finalmente a It Monge, junto com a Madara, da Oi Madara. E junto com o Drago, da Oi Drago. E aí galera? E bom galera, vou mostrar para vocês aqui sem muita enrolação. Primeiramente aqui, bom, a It Monge, essa Zanpacta aqui que parece um pincel, basicamente ela é a única Zanpacta no universo de Blitz que tem mais skill na Zanpacta. Basicamente como é que funciona? Quando ele ataca alguém, ele não corta a carne, e sim a força do inimigo pela metade. No Minecraft não tem muito como fazer isso, meio que quando eu ataco, o exemplo do Ataco Madara aqui, ele vai receber ali uma fraqueza equivalente ali mais ou menos ao level dele. Por exemplo, se ele estiver entre level 0 a 40, ele vai receber uma fraqueza entre level 50 até level 100, ele vai receber outra fraqueza. Mas isso vai de acordo com o level dele, para ele ficar mais fraco a cada level que ele aumenta, basicamente assim. Então, basicamente assim que funciona a Zanpacta da It Monge. Bom, vamos partir aqui já para a Shikai, que é It Monge. Bom, ativando a It Monge aqui, basicamente, ela tem uma das esquema roubada do servidor. E não é, talvez, né? A esquema roubada para a Shikai. Basicamente como é que funciona? Quando eu ataco, eu vou cobrir a pessoa de tinta. Essa pessoa coberta de tinta, ela automaticamente não vai ter acesso às skills, porque ela vai esquecer do nome da Zanpacta dela e suas habilidades. Logo, não vai ter como ativar Shikai, Bankai, Volstange e também usar as skills, como Getsuga Tencho e etc. Vou bater aqui no Madara, como vocês podem ver, o Madara ficou coberto de tinta. Logo, ele não consegue usar nenhuma skill de Zanpacta. Só consegue usar o Mortal Cut, porque o Mortal Cut não é uma skill que tu precisa falar. E sim, que é só uma soma de chumpo com, basicamente, um corte, né? Basicamente. E bom, a Bankai, ela é um cumprimento da Shikai. Logo, quando você ativa a Bankai, você precisa ter alguém ali com o corpo coberto de tinta pela Shikai, para a Bankai funcionar. Porque ela precisa escrever um kanji em algo que esteja pintado de preto. Que basicamente aqui é o que a Shikai faz, né? Bom, usando aqui na letra A, que o Dragon está na letra A aqui, bate nele. Olha, como vocês podem ver, em 1.3 segundos, some a tinta. Porque o que acontece? A letra A, ela caltera totalmente a Itmonji. Por conta de algumas questões do universo de Brit. Assim, por conta da habilidade em si da letra A, como é um poder do Rei das Almas, meio que a Itmonji não tem efeito algum contra a letra A. Foi dessa forma, basicamente, que o Rei Quincy conseguiu, entre aspas, calterar, né? Basicamente, aí o nosso Monji, né? Basicamente. Bom, galera, na Bankai... Mano, o cara está usando aqui, na moral. Deixa eu tirar esse... Eu dou uma daqui. Ah, se bem que é só eu usar esse Monji que ele... Não funciona isso que eu... Eu esqueci disso. Ah, vou deixar ele aí, basicamente. Bom, na Bankai, galera, quando vocês ativam, basicamente, vai aparecer esse Kanji aqui. E nisso, ele vai ter todas as skills... Deixa eu ativar aqui a Bankai. Deixa eu ver aqui... Aqui, ó. Vocês vão ter que escrever isso aqui. Shinushi. Shinushi. Porque acontece, é o primeiro nome dado a Bankai. Quem deu o nome de Bankai, na verdade, foi o Itmonji, né? Bom, usando, basicamente, a Bankai, e ele estiver pintado de preto, você consegue escrever esse Kanji, basicamente, no seu inimigo, tá? E nisso, ele não vai conseguir... Ele não vai ter força, praticamente, né? Ele vai ficar lento, não vai conseguir usar chunco e não vai conseguir defender. E tudo isso por 60 segundos. A tinta, ela desaparece em 60 segundos. Tanto na Shikai, e tanto na Bankai. Lembrando que, quando vocês usam a tinta da Bankai, a da Shikai reseta. Então, logo, vai ser mais 60 segundos pra conseguir bater no seu inimigo. E, basicamente, é assim que funciona aqui a Itmonji, tá, galera? Eu espero muito que vocês tenham gostado daqui. E, bom, é... Ô, Drango, quiser dar uma palavrinha aqui sobre o... Itibei, pô? Pra finalizar pra galera? Bem, o Itibei, ele tem a chave de drop a... A essência da... Da Shimonji, é 1%. Caso você pegue, você tem 20% de conseguir a... A Zampacto dele. Exatamente. Você vai roletar lá no... No Itibei. Eita! Pô, nadado. Aliás, ele usa na skill. Lembrando que ele usa a skill nos players, né? Da Shikai. Basicamente, quando você roleta ali com a essência lá no Itmonji, você vai ter esses 20% aí, como o Drango disse, pra conseguir pegar a Zampacto. Lembrando que tem que ser, infelizmente, tem que ser Vpex. Até porque a Zampacto é o mais difícil de pegar no servidor pra ela ser a mais quebrada. E, como eu disse, automaticamente, a Shikai e a Bankai da Itmonji ela é alterada totalmente pela letra A a cada 1.3 segundos, tá bem? Por conta que é o tempo de retorno da letra A, já que ela tem uma esquiva... Esquiva automática... Automatizada, tá ligado? E, bom, basicamente foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado aqui da Itmonji. Comentem o que vocês acharam. Lembrando que quando esse vídeo bater 150 likes, a gente vai liberar mais córtex aí pro servidor. Muito obrigado que ficou até o final e até o próximo vídeo com o Drango Baton Itmonji. Falou, galerinha! É, ok? E eu peguei a Essence. E eu peguei a Essence. E eu peguei a Essence. Nem ferrando! Nem ferrando!